Desde 2013, eu venho pesquisando piscinas e fotografando pelo mundo. Eu virei uma caçadora de piscinas. Primeira coisa, eu tento buscar o todo dela. E aí eu vou na diferença dos azuis, eu vou na geometria, eu vou na arquitetura dela, nas formas. Vou buscando ângulos que me fascinam. As piscinas que eu fotografo com água e sem a presença humana, elas me passam um silêncio também. É uma coisa de observar, enquanto que as piscinas vazias te remete o que aconteceu ali. Eu falo que as piscinas têm luz próprias. Eu quero mostrar o meu olhar e que as pessoas se emocionem. Poxa, para, olha, presta atenção.